Há quem diga que Mikau, a mulher de Davi, prova que Deus autoriza o recasamento. Há quem diga que Mikau, sim, a personagem, a esposa de Davi, dizem que o caso dela é uma prova de que Deus autoriza o recasamento. Bom, 1 Samuel 19 e 11. 1 Samuel 19 e 11. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do Mikau, sua mulher avisou a Davi, dizendo que se não salvarás a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Agora, 2 Samuel 3, 16. Segunda Samuel 3, 16. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então, ele disse, Abner, vai, já vai, agora volta. E ele voltou. A gente pode até retomar um pouco aqui do 14. Acho que do 14 dá para ter uma contenção maior. Também enviou Davi mensageiros à Esbozete, filho de Saul, dizendo, Dá-me minha mulher, Mikau, que eu te posei por sempre o curso de Filisteus. E enviou Esbozete e tirou-a de seu marido a Pautiel, filho de Laís. A Pautiel, filho de Laís. Então, a que está dizendo, ó, e enviou Esbozete e tirou-a de seu marido a Pautiel. Tirou-a de seu marido a Pautiel. Então, os promotores do recasamento alegam que, em 1 Samuel 19, 11, dizem, diz que Mikau era esposa de Davi, e de fato diz mesmo. Mas eles alegam que o fato de ambas as passagens chamarem ela de esposa, esposa primeiro de Davi e depois de Pautiel, prova que Deus autorizou o recasamento. Prova que Deus autorizou o recasamento. Muito acertadamente, por sinal, muito acertadamente, os recasamentistas chamam a atenção, eles chamam a atenção por fato de que, aqui em 2 Samuel 3,16, é a narração que chama ela de esposa, que chama, aliás, Pautiel, os maridos dela, de Mikau. É a narração, ou seja, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o narrador do texto. Aqui é a narração em off, que está chamando Pautiel, os maridos de Mikau. Não há um personagem específico que esteja dizendo. É a própria narração em off, ou seja, é o narrador, é o Espírito Santo, que está declarando isso. E ia com ela ser o marido. E ia com ela ser o marido. 2 Samuel 3,16. Tá. Agora vamos lá. Nós já vimos aqui, não quero repetir tudo de novo, nós já vimos, que casamento, marido, esposa, são palavras que, na cultura judaica, que no dicionário bíblico, tem dois significados. Nós já vimos isso aqui. Casamento, marido e esposa, tem um significado geral e tem um significado parcial. Significado parcial. Marido e esposa, dizendo respeito a noivos. E casamento, dizendo respeito a uma promessa de casamento. Significado completo, total, de fato. Pessoas coabitando juntas, como uma nacha e fêmea. Então, já vimos isso, que existe essa polissemia, esse músculo, essa múscula semântica nessas passagens no dicionário bíblico, no dicionário que a própria bíblia nos fornece, acerca delas. Elas contêm em si mais de um significado. Não apenas para um casamento total. Então, eu quero ler algumas passagens sobre esse trecho da vida de David, para que vocês vejam que pode se concluir perfeitamente, pode se concluir perfeitamente que Mikau foi apenas desposada por David. Mikau foi apenas desposada por David. Eles não haviam ido para baixo do mesmo teto. ela foi apenas desposada por David. Eu vou ler alguns textos com vocês agora para deixar isso muito claro. Vamos ler 1 Samuel do 18.5 do 18.5 ao 27 É bastante leitura, mas é essencial para que a gente observe alguns detalhes muito interessantes e muito importantes. Vamos lá. E saía David aonde quer que Saul o enviasse e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando David voltava de ferir os filhos teus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo Saul feriu os seus milhares, porém David os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos e disse dez milhares deram a David e a mim somente milhares, na verdade, que lhe falta senão só o reino. E desde aquele dia em diante Saul tinha a David em suspeita. Uma pequena pausa aqui no versículo 9. Desde aquele dia em diante Saul tinha a David em suspeita. Brotou um sentimento de ciúme, de inveja em Saul. Então, a partir daquele momento ele começou a ter David sob suspeita. Versículo 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E David tocava a harpa com sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança dizendo encravarei a David na parede. Porém, David se desviou dele por duas vezes. Por duas vezes. Outra pausa aqui no versículo 12. Duas tentativas de acertar uma lança em David. Duas tentativas de retirar a vida de David. Possessão por um espírito maligno da parte de Deus. Vai dentro do quadro, tá? Vai construindo o quadro. Mas, olha, duas tentativas de perfurar David com uma lança. E temia Saul a David porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso, Saul o desviou de si e o pôs por cartão de mil e saía e entrava diante do povo. E David se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava David porquanto saía e entrava diante deles. Por isso, Saul disse a David eis que Mirabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sere somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filhos de Deus. Mas sim a dos filhos de Deus. Pausa aqui no 17. Saul tem uma outra ideia para matar David. Matar David e ao mesmo tempo não se queimar com o povo, porque ele viu que o povo estava com David. Nós vemos aqui no 15. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Tinha receio dele. Porque de fato, como é que você vai atacar diretamente, vai matar diretamente uma pessoa que está sendo adorada pelo povo, você como governante. É um tiro no pé. É um tiro no pé. É um auto-assassinato de reputação. Então, Saul começou a projetar a possibilidade de David ser morto em guerra, ser morto pelos filhos teus, pelos inimigos. A mesma coisa que David fez lá atrás. lembra? Que David fez com... Aliás, desculpa, lá atrás. A mesma coisa que David viria a fazer. A mesma coisa que David viria a fazer depois com o marido de Bate-sema. Ele é do cléu e põe o sujeito como como general nas fileiras de guerra ali como como ponta de lança para morrer logo de cara. para morrer na frente. É isso que ele faz. Não duvido que ele tenha apreendido aqui. Não duvido que tenha sido aqui que ele tenha apreendido a roubada que é ficar na frente das fileiras num campo de batalha. Porque Saul fez primeiro com ele. mas David disse a Saul quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser gêmeo do dele. Estava na ingenuidade ainda. Sucedeu, porém, que o tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi ela foi dada por mulher a Agriel meolatita. Mas Mical a outra filha de Saul amava a Davi. O que sendo anunciado em Saul pareceu isto bom aos seus olhos. Por que pareceu isto bom aos seus olhos? Pareceu bom aos olhos dele porque ele estava querendo usar essa promessa de uma de suas filhas para motivar Davi a encabeçar as tropas de Israel no campo de batalha e com isso morrer. E Saul disse Eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Olha aqui o que eu acabei de dizer. Disse, pois, Saul a Davi Com a outra serás hoje meu gênero. E Saul deu ordem aos seus servos falar em segredo a Davi dizendo Eis que o rei te está muito afeiçoado e todos os seus servos te amam agora pois consente em ser gênero do rei. E o seu servo e os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi Parece-vos pouco aos vossos olhos ser gênero do rei sendo eu homem pobre e desprezível? Para ele aquilo ali estava sendo um sonho. E os servos de Saul lhe anunciaram isto dizendo Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul Assim direza Davi O rei não tem necessidade de nós senão de cem precursos de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. Então percebam uma malícia para colocar Davi ainda mais dentro do campo de batalha para que Davi realmente não tivesse como fugir da batalha ele ele pega e faz esse trato olha só eu não quero dote não eu não quero valores não quero dinheiro eu quero que você me traga sem prepúlcios de filisteus sem pedacinhos de pinto de filisteu se quiser se quiser minha filha ou seja uma forma de obrigada Davi a combater e combater muito no mínimo 100 filisteus ele teria que matar e sobreviver ao 100 no mínimo ele teria de combater 100 filisteus sobreviver ao 100 e matá-los naturalmente ele pensou ele não vai o cara não vai conseguir numa dessas ele vai ter que morrer fatalmente ele vai ter que morrer né porque é muita batalha muita luta normalmente uma pessoa não sobrevive muito tempo encabeçando fileiras de batalha na ponta de lança ali e anunciaram aos seus servos estas palavras a ver e este negócio pareceu bem aos olhos de Davi de que fosse gênero do rei porém ainda os dias não se haviam cumprido então Davi se levantou e partiu com os seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens e Davi trouxe os seus precursos e os entregou todos ao rei para que fosse gênero do rei então Saul lhe deu por mulher a sua filha então Saul lhe deu por mulher a sua filha até este versículo 27 nós vimos que já houve pelo menos três tentativas de assassinato de Davi Saul tentou pelo menos três vezes aqui assassinar Davi até este versículo 27 dois arremessos de lança e empurrar o sujeito ali no campo de batalha na 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 dianteira para ver se ele morria 28 e viu Saul e notou que o senhor era com Davi e Mical filha de Saul o amado então Saul temeu muito mais a Davi e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi a partir daqui perceba uma afirmação Saul foi todos os dias inimigo de Davi a partir desse versículo 29 Saul foi todos os dias inimigo de Davi todos é todos todos é todos né todos é todos que da Saul aqui não oscilou mas daqui para frente ele vai ele vai caçar Davi todos os dias inimigo de Davi e saindo os príncipes dos filisteus a campanha sucedia que Davi se conduzia com mais êxito mais êxito do que todos os servos de Saul portanto seu nome era muito estimado e saindo os príncipes dos filisteus da campanha sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul portanto seu nome era muito estimado então vocês percebam que do 29 para o 30 Davi continua guerreando Davi continua guerreando ir para uma guerra ir para uma guerra não era assim não era que nem um emprego de carteira assinada nos dias atuais não o cara não saia às 6 da manhã para voltar às 7 da noite bonitinho intacto para dormir para jantar dormir no dia seguinte ir para uma guerra era uma campanha era uma campanha de semanas meses anos ir para uma guerra era algo que exigia tempo principalmente naquela época principalmente naquela época em que as pessoas se locomoviam a pé se locomoviam a cavalo principalmente naquela época uma guerra uma campanha bélica demandava tempo hoje já demanda tempo quanto mais naquela época não era algo assim ó ah vou ali já volto vou ali bater o mundo o filisteu já volto não era isso e do 29 para o 30 nós vemos e saindo dos princípios dos filisteus a campanha 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 o que é uma campanha de guerra uma campanha diz respeito ao que? todos os eventos de uma guerra isso é uma campanha né todos os combates compõem a campanha sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os sermos de Saúl tá vendo? ele foi se conduzindo com mais êxito do que os outros sermos ou seja ele foi estabelecendo o nome dele ele foi ganhando reputação foi ganhando corpo ali entre as tropas ele foi se aperfeiçoando como guerreiro ele foi vencendo cada vez mais cada vez mais isso daqui não é coisa de um dia isso daqui não é coisa de um dia né coisa de dois dias três dias tá são semanas são meses e acontece assim que Davi se casa com Mikau assim que Davi disposa a Mikau assim que Davi paga o dote de Mikau Davi paga o dote de Mikau e aqui ele já entra na campanha aqui ele já entra na guerra e vai guerreando e vai guerreando tanto que vai ganhando experiência que vai se tornando cérebre entre os entre os guerreiros o nome de Davi vai se tornando cérebre como guerreiro ou seja ele vai ganhando experiência isso daqui não é de um dia para o outro isso daqui não é em dois, três dias isso daqui demanda tempo primeiro Samuel 19 do 1 ao 20 primeiro Samuel 19 do 1 ao 20 primeiro Samuel 19 do 1 ao 20 nós vimos aqui que no 1828 no 1828 ele disposa aliás no 1827 ele disposa Mikau ele disposa ele paga o dote com Mikau mas já no 30 ele já está em batalha no 30 ele já está em batalha ele paga o dote com Mikau Davi e Saul então vê que a filha dele realmente ama Davi e aqui diz que ele passa a ser inimigo de Davi todos os dias no 30 Davi já está no campo de batalha a construção é lógica a construção é lógica Saul já tinha tentado assassinar Davi três vezes pelo menos quando ele vê que a filha dele realmente está amando Davi ele começa a fazer tudo para que os dois não se unam para que os dois não coabitem essa é a mensagem que o texto está trazendo ele começa porque não ia enfatizar isso aqui à toa isso aqui não ia se enfatizar da toa então Saul temeu muito mais a Davi e Saul foi todos os seus dias inimigos de Davi quando que ele teme muito mais a Davi 28 e viu Saul e notou que o senhor era com Davi e Mical filha de Saul o amava ele vê que Mical amava Davi aí diz e passou a temer muito mais a Davi ele falou opa então eu preciso correr para desfazer esse casamento enquanto ainda é possível para desfazer esse casamento enquanto ainda é possível porque o texto diz que Davi só tinha pago dote só tinha dado os sem percursos de filhos de Deus Saul vê que a filha dele realmente chama Davi e no versículo seguinte nós temos o que? Davi já no campo de batalha fazendo o seu nome como guerreiro ao que tudo indica o que aconteceu? Saul prossegue empurrando Davi para o campo de batalha Saul prossegue empurrando Davi para o campo de batalha na cultura judaica os dois não iam para habitar assim que havia o pagamento do dote não iam o noivo ele tinha que voltar preparar a casa preparar a moradia para ir sim retornar e trazer a noiva isso levava algum tempo isso levava algum tempo então Saul começa a empurrar Davi para o campo de batalha para atrasar Davi para atrasar a conjunção carnal entre Davi e sua filha para mim o texto aqui é muito claro é muito claro assim que Davi pagou dois nós vemos já no versículo 30 Davi novamente no campo de batalha e um bom tempo um bom tempo no campo de batalha porque ele vai fazendo o nome dele ali ele vai fazendo o nome dele ali então vamos ler aqui do capítulo 19 do 1 ao 20 olha só capítulo 19 versículo 1 ao 20 e falou do Saul a Jônatas seu filho e a todos seus servos para que matassem a Davi está vendo Saul não estava para brincadeira como é que Saul ia deixar Davi levar sua filha com esse tipo de mentalidade aqui como é que a gente pode conceber isso que Saul deixaria Davi levar carregar sua filha consolidar o casamento com esse tipo de mentalidade aqui porque nós vemos que aqui versículo 87 final do versículo 87 então Saul lhe deu como mulher a sua filha versículo 8 e viu que Saul lutou que o senhor era com Davi e que a filha de Saul o amava então Saul temeu muito mais a Davi e Saul foi todos seus dias inimigos de Davi a partir já imediatamente quando ele olha e percebe que a filha dele amava Davi o texto já mostra que foi imediato e imediatamente Saul passou a ser inimigo de Davi durante todos seus dias então você imagina agora se antes ele já tinha matado Davi três vezes você imagina agora por isso que já no 30 nós vimos Davi já no campo de batalha porque Saul continuou empurrando Davi para o campo de batalha que era a única alternativa que ele tinha para poder matar Davi sem queimar o seu nome com o povo porque o povo amava Davi amava então foi imediato foi imediato ele bateu os olhos viu que a filha dele gostava de Davi pum inimigo de Davi durante todos os seus dias e aí a gente já inicia o capítulo 19 e falou Saul a Joanda e seu filho e a todos os servos para que matassem a Davi como é que esse cara aqui permitiria ah não leva minha filha vamos fazer um casamento ele não queria que Davi se casasse com sua filha isso daqui qualquer um entende certo? isso aqui está uma criança de cinco anos entende Saul não queria que Davi de fato se casasse com sua filha aquilo dali era um pretexto para que Davi fosse morto no campo de batalha porque o Doris eram os sem percurso de filhos de Deus que ele tinha que trazer justamente do campo de batalha era um pretexto Saul nunca teve a intenção de realmente unir uma de suas filhas com Davi tanto que a primeira quando chegou a época ele já despachou para outro cara lembra? a primeira filha quando chegou a época de fato ser desposada por Davi ele de algum jeito já desposou com outro um outro homem porém Jonatas filho de Saul estava muito afeiçoado a Davi e Jonatas o anunciou a Davi dizendo meu pai Saul procura a matar-te pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te oculto e esconde-te e saindo-e eu e estarei a mão de meu pai no campo em que estiver-des e eu falarei de ti a meu pai e verei o que há e tu anunciarei então Jonatas falou bem de Davi e Saul o seu pai e disse não pegue o rei contra seu servo Davi porque ele não pecou contra ti e porque os seus feitos te são muito bons porque expôs a sua vida e feriu aos filhos teus aqui Jonatas lembrando que Davi quando foi lá buscar os percursos dos filhos teus ele expôs a sua vida porque ele estava ali na linha de frente do campo de batalha e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel tu mesmo viste e te alegraste porque pôs pecarias contra o sangue inocente matando a Davi sem causa matando a Davi sem causa né Saul cismou que Davi tinha que morrer no campo de batalha não à toa depois Davi vai lá e mata o Arias ele vai e mata o Arias marido de Batseba como que ele mata o Arias colocando o Arias na linha de frente do campo de batalha aquilo que fizeram com ele ele aprende e faz com os outros e Saul deu ouvidos a voz de Jônatas e jurou a Saul vive o Senhor que não morrerá e Jônatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras e Jônatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes então Davi passou um tempo escondido depois retomou a presença de Saul versículo 8 e tornou haver guerra a guerra era incessante naquele período ali a guerra era incessante era um período de guerra era um período de guerra e saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os com grande matança e fugiram diante dele Davi novamente no campo de batalha Davi novamente no campo de batalha é a segunda vez desde que nós vimos lá o casamento de Davi com Mical que Davi se encontra no campo de batalha nós vimos no versículo 30 do capítulo 18 e agora nós vimos aqui no versículo 8 do capítulo 19 antes disso o que ali aconteceu Davi teve que se esconder teve que se esconder porque Saul deu ordem às Jônatas e aos seus servos para que matassem Davi para que matassem Davi então Davi se casa com Mical já vai para a guerra depois ele já tem que fugir da caçada de Saul e agora ele já está na guerra de novo guerra caçada de Saul guerra após o pagamento do dóis depois que ele paga o dóis por Mical guerra fuga de Saul guerra porém o espírito mal da parte do Senhor se tornou sobre Saul estando ele assentado em sua casa tendo na mão a sua lança e tocava Davi com a mão a arco e procurou Saul encravar Davi na parede porém ele se desviou de diante de Saul o qual feriu com a lança à parede então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite novamente Saul tenta matar Davi novamente com a lança Davi novamente foge Davi novamente foge vai vendo aí se houve tempo para Davi preparar alguma moradia para ele e Mical vai vendo aí se houve tempo para Davi preparar alguma moradia para ele e Mical batalha fuga batalha fuga de Saul campo de batalha dos filhos de Deus fuga de Saul campo de batalha dos filhos de Deus fuga de Saul vai vendo aí pois Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã do que Mical sua mulher avisou a Davi dizendo se não te salvares a tua vida esta noite amanhã te matarão então Mical desceu a Davi para uma janela e ele se foi e fugiu e escapou e Mical tomou uma estátua e a deitou na cama e pôs-se a cabeceira com uma pele de cabra e a cobriu com uma coberta e mandando Saul seus mensageiros que trouxessem a Davi e ela disse está doente ela improvisou ali um volume por baixo dos lençóis da cama para parecer que era Davi deitado doente para ainda não os mensageiros de Saul então Saul tornou a mandar mensageiros que fossem a Davi dizendo trazê-lo na cama para que o mate Saul queria matar Davi de qualquer jeito então traz ele junto com a cama e tudo que eu quero matar esse homem vindo pois os mensageiros eis que a estátua estava na cama e a pé de cabra a sua cabeceira então disse Saul a Mical por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo e disse Mical a Saúl por que ele me disse deixai-me ir porque ele de uma tarde assim Davi fugiu e escapou e foi a Samuel em Ramá ele participou tudo quanto Saúl lhe fizeram e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote vamos fazer uma pausa aqui já olha só primeira coisa como Mical ficou sabendo que Saúl havia enviado mensageiros até a casa de Davi se ela morasse com Davi teria como ela ficar sabendo telepatia telepatia trocou um e-mail com Saúl trocou um zap trocou um zap com Saúl como que ela ia ficar sabendo tão rápido que Saúl enviou mensageiros a Davi como se ela estivesse morando com Davi raciocínio lógico pessoal vamos botar raciocínio lógico aqui para trabalhar é porque ela ainda estava com seu pai ela sabia ainda o que acontecia o que se passava no entorno de Saúl porque ela estava ali ainda se ela estivesse na casa de Davi se ela estivesse morando com Davi como que ela saberia que Saúl enviou mensageiros que ela está a Davi como que ela avisaria Davi ela morava com Davi ela morava com Saúl ela morava com Saúl não tinha como não tinha como bater um fio e aí pai está mandando gente para cá raciocínio lógico tem coisas na Bíblia pessoal pera lá tem coisa que não está na Bíblia porque Deus conta com o século que ele nos deu Deus conta com a inteligência com a qual ele nos capacitou com o intelecto com o qual ele nos capacitou então tem coisa na Bíblia que é por inferência lógica o texto não precisa mastigar tudo o texto não precisa mastigar tudo por favor então só poderia saber se de fato ele estivesse morando com seu pai outra coisa outra coisa disse Saúl a Mical por que assim enganaste e deixaste ir e escapar do meu inimigo ele perguntaria isso se ela estivesse de fato casada com Davi seria uma pergunta idiota vocês concordam se ela estivesse casada com Davi essa pergunta não faria qualquer sentido seria uma pergunta imbecil idiota estúpida porque é óbvio ela é a mulher do cara ela é a mulher do cara ele não teria por que perguntar por que você deixou meu inimigo escapar como se fosse um estranho nota o tom o tom da fala é como se fosse um estranho ele não teria como perguntar isso se de fato ele não fosse um estranho para ela por que você deixou meu inimigo escapar ele não perguntou por que você deixou teu inimigo escapar ele não perguntou porque seria uma pergunta idiota óbvio é a mulher do cara diga-se de passagem diga-se de passagem por que Davi não levou ela com ele se ela fosse esposa de Davi ele teria de levá-la junto se Mikau fosse esposa de Davi ele teria de levá-la junto como é que ele foge dessa mulher então é uma série de detalhes que precisam ser ignorados para considerar que os dois fossem legitimamente casados que de fato os dois coabitassem juntos como macho e fêmea que de fato tivesse consolidado esse casamento tivesse ultrapassado a etapa da promessa é uma série de pequenos detalhes muito contundentes que a gente precisa ignorar para fazer essa construção de que Davi e Mikau coabitaram e mais uma coisa Davi fez uma ameaça de morte a Mikau Davi fez uma ameaça de morte a Mikau se você não me deixar fugir eu te mato é o que ela levou para o pai não é o que ela levou aqui para o pai aqui porque ele me disse deixa-me ir porque de eu matar-te o marido vai dizer isso para a esposa se você não me deixar sair eu vou te matar vários detalhes que a gente precisa ignorar e que mostram muito claramente que os dois não eram casados que os dois ainda eram noivos estavam na promessa porque não houve tempo não houve tempo você pega aqui do capítulo 18 até aqui no capítulo 19 no versículo de 18 você vê que não houve tempo hábil capítulo 18 termina Saul imediatamente passa a odiar Davi passa a ser inimigo de Davi durante todos os seus dias o texto diz assim que ele percebe que a filha dele gosta de Davi então Davi já entra no campo de batalha no versículo 30 do capítulo 18 depois Saul manda os seus mensageiros matarem Davi Davi tem que fugir depois Davi retorna e já vai para o campo de batalha novamente e agora Saul efetua uma nova caçada contra Davi e Mikal fica sabendo que os mensageiros estavam a caminho da casa de Davi não teria como ela saber se ela morasse com Davi não teria como ela saber se ela morasse com Davi e o anunciaram a Saul dizendo versículo 19 eis que Davi está em Nayote em Ramá então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel que presidia sobre eles e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram nós vemos aqui até o versículo 20 então correria total na vida de Davi sem condições de efetuar o casamento com Mikal sem condição nenhuma nenhuma 2 Samuel 3.14 2 Samuel 3.14 também enviou Davi mensageiros José de Moisés filho de Saul dizendo dali minha mulher Mikal que eu esposei por 100 percúrcios de filhos teus quando ele resolve recuperar Mikal que já havia sido entregue a Pautiel que já era esposa de Pautiel quando ele resolve ir atrás de Mikal ele dá essa informação quando ele manda o seu mensageiro ir atrás de Mikal ele dá essa informação ele fala cadê? dali minha mulher Mikal que eu esposei por 100 percúrcios de filhos teus se fosse notório que Mikal era esposa de Davi se todo mundo soubesse disso seria necessário enfatizar que a esposou por 100 percúrcios de filhos de Deus é muito é muito difícil imaginar de repente que ele tenha apelado para esse tipo de informação justamente como forma de legitimar um fato pouco conhecido das pessoas porque o casal não tinha cohabitado junto até então se fosse notório em Israel que Davi Mikal era marido e mulher se eles tivessem morado juntos haveria necessidade de Davi fornecer essa informação para legitimar para legitimar o que ele está falando para legitimar se fosse um fato notório ele teria que dizer não era minha esposa que eu comprei sabe que eu adquiri por sem percurso teria necessidade disso ele fornece a informação justamente porque o fato era pouco conhecido então ele precisa ele precisa legitimar ele precisa falar não olha só eu paguei por ela eu paguei é isso que legitima o que eu estou te pedindo é por isso que eu estou te pedindo para você trazer ela para mim porque eu paguei sem percurso por ela seria necessário ele fornecer essa informação se fosse notório se todo mundo soubesse que eles eram casados se fossem de fato marido e mulher se já convivessem juntos há algum tempo aí tem um detalhe tem um detalhe que eu quero falar com vocês que é o seguinte não sei se vocês conhecem a bíblia de ordem cronológica do eduardo riz e do frank class essa bíblia foi lançada há alguns anos e ela obviamente como eu já disse é em ordem cronológica os cronologistas dela são bem antigos você tem um teólogo e um engenheiro que se debruçaram ao longo de 10 anos só em cima da cronologia da bíblia é um trabalho monumental é um trabalho fantástico o que é feito nessa bíblia tá eu estou me referindo a cronologia tá não estou falando da tradução infelizmente a tradução que foi feita nela aqui no Brasil foi uma tradução porca né é uma tradução NVI é uma pena uma vez eu conversando com o com o irmão Thomas Gilmer da sociedade bíblica tributariana ele me disse que por muito pouco eles não pegaram esse material pra fazer a tradução aqui no Brasil por muito pouco que é uma pena ele falou isso até com um certo pesar ele queria muito ter feito a tradução né ele queria muito que a a tributariana tivesse feito a tradução dessa bíblia aqui então acabou que foi feita uma tradução da NVI em cima desse material mas vale muito a pena lógico pela cronologia foi evidentemente né eu comprei eu adquiri por causa da 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 datação que é posta aqui e enfim se você utilizar essa bíblia essa bíblia né pra verificar esse período entre 1 Samuel 18 capítulo 18 e 19 você vai ver que houve pouquíssimo tempo houve um espaço de pouquíssimo tempo entre o casamento de Davi entre o casamento de Davi e o último encontro dos dois porque o último encontro dos dois antes dela casar com Pautiel antes dela ser entregue pelo pai a Pautiel o último encontro dela com Davi foi esse que eu li aqui pra vocês ela ajudando Davi em sua fuga então do casamento deles até esse último encontro em que ela ajuda Davi em sua fuga antes dela se casar com Pautiel foi pouquíssimo tempo foi pouquíssimo tempo então foram muitos acontecimentos pra pouco tempo pra pouco tempo vamos lá os cronologistas aqui dessa bíblia eles davam de 1 Samuel 17,1 de 1 Samuel 17,1 que é a chegada de Golias é quando Golias chega tocando terror Davi ainda era pastorzinho de ovelhas de 1 Samuel 17,1 até 1 Samuel 22,1 até 1 Samuel 22,1 que é a fuga de Davi pra Gat quando Davi foge pra Gat então esses 5 capítulos capítulo 17 ao capítulo 22 esses 5 capítulos se passam no ano 1029 segundo a cronologia dessa bíblia aqui enfim se passam em um ano você tem um ano entre o capítulo 17 e o capítulo 22 tá um ano então se você considerar que só esses 5 capítulos já já perpassam ali um ano da vida da vida de Davi e se você considerar que do casamento de Davi com Mikau você tem dois períodos de batalha você tem dois períodos de batalha intercalados por dois períodos de caçada de Saul a Davi então você tem dois períodos em que Davi vai à guerra e dois períodos em que Davi precisa fugir de Saul se você considerar isso você vai ver que há pouquíssimo tempo porque uma como eu já disse e como todo mundo sabe uma guerra principalmente naquela época demandava semanas meses né um campo de batalha uma campanha de batalha não era algo que acontecia em dois três dias levava algum tempo e ainda havia ainda tinha de fugir de Saul então isso fortalece a ideia de que Davi não teve tempo para coabitar com Mical não tiveram tempo é um espaço muito curto de tempo em que muita coisa acontece muita coisa acontece então tudo indica que Mical ela foi apenas esposada não tem como você afirmar com certeza que Mical foi esposa de Davi não tem como diga-se de passagem ela não teve filhos com Davi ainda tem isso ela não teve filhos com Davi aliás ela não teve filhos com nenhum dos dois dos dois então também não é um argumento assim que eu posso usar como isso fortalece a minha tese mas enfim é fato ela não teve filhos para finalizar vamos dar uma olhada aqui em 2 Samuel 6 2 Samuel 6 do 16 ao 23 passagem clássica Davi volta com a arca comemorando Mical olha não gosta de um pouco da cena e repare no detalhe aqui é o reencontro deles quando Davi recupera depois que Davi recupera Mical depois que Davi recupera Mical e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi Mical a filha de Saul 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 estava olhando pela janela e vindo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor o desprezou no seu coração e introduzindo a arca do Senhor a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor e acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel desde os homens até as mulheres a cada um um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho então retirou-se todo o povo cada um para a sua casa e voltando Davi para abençoar a sua casa Mical a filha de Saul Mical a filha de Saul Mical a filha de Saul saiu a encontrar-se com Davi e disse quão honrado foi o rei Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos como se em pejo se descobre qualquer dos vadinhos disse porém Davi a Mical perante o Senhor que me escolheu preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor sobre Israel perante o Senhor tenho-me alegrado e ainda mais do que isto me envilecerei e me humilharei aos meus olhos mas das servas de quem falaste delas serei honrado Mical a filha de Saul 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 não teve filhos até o dia da sua morte mas o detalhe que eu quero chamar aqui é o seguinte não é curioso como nesse reencontro é a primeira aqui é a primeira vez que a Bíblia fala sobre Mical após Davi retirá-la de Pautiel não é curioso como ela não é chamada de mulher de Davi não é curioso como ela não é chamada de esposa de Davi de mulher de Davi do versículo 16 ao versículo 23 o texto a narração do Espírito Santo a narração do texto a narrativa descreve Mical em três momentos nos três momentos o texto descreve ela como filha de Saul e não como mulher de Davi como esposa de Davi filha de Saul não seria porque aqui o casamento dos dois não era mais legítimo não seria porque aqui de fato ela já era esposa de Pautiel ela não era mais esposa de Davi ela estava com Davi porque Davi arrancou lá do marido arrancou do marido porque com Pautiel sim foi um casamento consolidado com começo meio e fim se consolidou se configurou um casamento com Davi não então o texto não chama ela de mulher de Davi chama de filha de Saul não é muito curioso isso não é muito então o texto é muito importante